Vamos falar de Santa Cruz? Vamos começar aí com essa partida, porque depois daquela paradinha para a folia de carnaval, é hora de Copa do Nordeste e voltar com tudo. E estamos nas semifinais e no Recife tem clássico mais uma vez. O Santa Cruz enfrenta o seu arquirrival, o esporte. Altos e baixos. Grande vitória seguida de derrota preocupante. Irregularidade. Assim está o ano do Santa Cruz. Nos dois últimos jogos, duas goleadas. 3 a 0 para o esporte na Ilha do Retiro e 7 a 0 aplicados no Salgueiro no Arruda. Apesar do vai e vem da confiança do torcedor, a equipe está nas semifinais da Copa do Nordeste. O título é uma obsessão da Cobra Coral que nunca venceu na competição. Mas para avançar às finais e poder brigar pela taça, o tricolor terá que passar pelo mesmo esporte da goleada sofrida semana passada em mais um clássico das multidões. A gente vem de um resultado muito ruim dentro do esporte, lá na Ilha do Retiro. Foi doído sim, a gente não gostou, a gente não queria que esse resultado acontecesse. E principalmente da forma que foi que a gente perdeu. A gente tem tudo determinado para sair vitorioso, fazendo um bom jogo, agradando a todos. Primeiramente a D, depois a D, depois a D, as 9h30, uma torcida. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Agora é o jogo de quarta-feira pela Copa do Nordeste. A gente já sabe o jeito que tem que jogar, o jeito que tem que entrar dentro de campo, ligado, para não deixar acontecer essa mesma coisa que aconteceu no campeonato pernambucano. Esse apagão que deu no começo do jogo. E entrar determinado e ciente do que temos que fazer. Ciente do que deve fazer e confiante está Renatinho, mas também não era para pouco. O meio é um dos jogadores mais antigos do elenco do Santa e esteve presente nas três últimas decisões do pernambucano contra o esporte. As três com vitória e título do Santinha, sendo duas em plena Ilha do Retiro. De volta ao time titular, o baixinho de 1,5m pretende se esgueirar pela defesa do Leão. Se não for visto como aconteceu no 7x0 em cima do salgueiro, já sabe no que vai dar. Se depender de você, a cobra coral pode bater o Leão fora de casa, Renatinho? Pode, pode sim, dependendo da estratégia que o professor for montar. E para mim avaliar também, ele melhor escolher a minha posição, para dizer as funções que eu devo fazer. Ele pediu para eu rodar um pouco, mas sempre tem um ali no meu lugar, no meu espaço, que é na ponta esquerda. Mas eu fiz bem um jogo bom, estava precisando de um jogo como esse contra o salgueiro, para dar uma motivação maior, uma confiança maior. E principalmente porque tem agora um clássico à frente, um jogo que tem um sabor especial. Então, enfim, foi bom a partida, mas agora pensamento no clássico de quarta-feira, que é outra competição. Você já sabe, né? A casa da Copa do Nordeste, a competição mais amada do Brasil, é aqui, no Esporte Interativo. Esse jogão que leva as multidões até no nome, você acompanha amanhã no Esporte Interativo a partir das 9 da noite. Não descrude da sua TV! Tchau, 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 tchau.